Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, primeiramente eu quero agradecer a todos os meus inscritos que chegaram no meu canal as pessoas novas que eu estou recebendo de coração aberto um beijo no coração de cada um de vocês, meu muito obrigado e eu vou estar passando para vocês hoje a receita de um pastelzinho de forno pastelzinho assado, bora lá comigo fazer essa receita? Para o nosso pastel assado, recheio, vamos precisar de um tomate picadinho sem semente meia cebola pequena picadinha também vamos precisar de 200 gramas de queijo o meu é queijo parmesão, está ralado aqui, você pode usar o queijo que você quiser salsa, orégano a gosto e uma calabresa, eu tenho aqui uma calabresa defumada, picadinha também tem um pedacinho de pimentão que é opcional, se você não gostar não precisa colocar e aqui eu tenho um dentinho de alho pequeno amassado aqui a nossa massa agora do pastel eu tenho 4 xícaras de farinha de trigo 1 xícara de maisena, amido de milho eu tenho aqui quase 1 xícara de leite, que eu não sei quanto que nós vamos usar talvez não usamos tudo tenho aqui 2 ovos 1 colher rasa de sopa de pó royal 1 colher rasa de sopa de sal 3 colheres de margarina eu estou usando aqui a banha de porco, mas pode usar a margarina, tá? vamos preparar o nosso recheio aqui numa vasilha eu vou colocar a calabresa o queijo o tomate e a cebola se você não gostar da cebola também não precisa colocar o alho o pimentão um pouco de orégano a gosto e um pouco de salsa pode ser a salsa fresca, que eu não tenho no momento eu tenho a desidratada vamos misturar e aqui já está pronto o nosso recheio vamos reservar agora nós vamos preparar a nossa massa aqui numa tigela eu vou colocar o trigo vou colocar o amido, a maisena o pó royal e o sal vamos misturar bem aqui no meio agora eu vou acrescentar os ovos a minha gordura você pode estar usando a manteiga e aqui nós vamos mexer vamos acrescentando o leite aos poucos colocar um pouquinho de leite vamos fazer a nossa massa aqui gente eu vou colocar a mão tem que pôr a mão mesmo vamos amassando colocar um pouquinho mais de leite o leite pode ir um pouco mais ou um pouco menos o meu foi tudo depende da farinha de trigo e aqui vamos amassar faltou um pouquinho aqui misturar mais um pouquinho e aqui vamos amassar a massa vamos deixar essa massa descansar por uns 15 minutos 15 a 20 minutos vou deixar a minha aqui depois eu volto pronto gente passaram-se 20 minutos agora eu vou abrir a minha massa aqui eu vou usar essa tampa como medida olha eu não tenho cortador então vou usar a tampa você pode estar usando alguma coisa assim que você quiser olha aqui eu vou cortar todos os disquinhos tá fazer vários disquinhos de massa pronto gente eu voltei aqui eu fiz os disquinhos agora eu vou rechear pegar uma colher de recheio vou colocar aqui vou fechar aqui vamos pegar um garfo e vamos apertar as laterais olha como ele fica que bonitinho aqui eu tenho uma forma já untada que eu passei um pouco de óleo eu vou colocar os pastelzinhos todos aqui depois eu vou pincelar a gema aí eu mostro pra vocês pronto gente aqui está o meu pastel agora eu vou passar a gema pincelar a gema aqui meu forno já está pré-aquecendo 180 graus pronto gente aqui está o nosso pastelzinho vamos levar ao forno forno pré-aquecido 180 graus de 30 a 40 minutos assim que ficar pronto eu volto pra mostrar pra vocês pronto meus amores esses nossos pastéis ficaram prontos olha que delícia está dando pra ver direito olha que gostoso gente a massa fica fininha olha olha o recheio lá dentro gente se vocês gostarem deixe um joinha pra mim compartilhe os vídeos se você não é inscrito ainda no canal sinta-se à vontade para escrever compartilhe o vídeo ok um beijo no coração de cada um de vocês que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.